O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não vou desistir, preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa de abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor, nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus?